Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Pessoal, vou fazer agora, mostrar para vocês, tá? As caixas do Avon que chegou, da campanha 13, vou mostrar para vocês aí rapidamente. Já era para ter postado esse vídeo, mas tá um corre-corre, então hoje eu gravei para vocês e vou mostrar tudo o que eu comprei aqui das vendas da campanha 13 do Avon, ok? Aqui são todas as caixas, tá? Da campanha 13 que chegou aqui em casa, tudo bonitinho. Gente, eu vou mostrar para vocês, chegou o edredom, chegou o lençol, chegou a porcelana. Então assim, não é um pedido grande, porém é um pedido um pouco caro, porque essas porcelanas, esses edredons são um pouco caros, né? Então olha que lindo, gente, vou mostrar aí para vocês, tá bom? A gente vai começar aqui, ó, primeiro eu vou tirar tudo das caixas e vou mostrar para vocês. Aí, pessoal, ó, a gente começando aqui, tá? Por esse cobertor da Jolitex, e também aqui, ó, isso aqui foi tudo que foi comprado, tá bom? Das vendas, campanha 13. Essa manta, esse cobertorzinho da Jolitex, de microfibra maravilhoso, ele é bem fofinho, gostei bastante. Gente, eu não achei, particularmente, eu não achei barato, né? Esses aqui, essas coisas assim, de cama, miz e banho, tudo parcelou em duas vezes, tá? Ó, eu realmente achei lindo demais essa cor, essa cor assim, de rosê com cinza, sabe? Esse aqui é um jogo de coxa, três peças, vem a coxa e vem dois, para você fazer tipo cama posta, sabe? Lindíssimo. Esse aqui dá, para quem é vendedora, né? Parcela em duas vezes, aí você pode revender. Aqui é um jogo de lençol, tá? Que é o lençol e também duas fronhas, que é tudo do conjunto. Realmente, eu acho que quando fizerem a cama posta com esse kit, vale ficar lindo, lindo, lindo e vale muito a pena. Aqui a revistinha do Avon, né? Vou pôr ali do lado. Aí veio essa toalhinha aqui, infantil, tá? Toalha de banho das princesas. Ok? E esse kitzinho do banheiro, tá? Uma gracinha também, um kitzinho aí de três peças. Aí veio aqui uma correntinha e um brinquinho. Ali, gente, ó, essa aqui é um porta-bolo, que também estava com preço muito bom. Esse kit é lindo demais para fazer, né? Para colocar salada, colocar uma refeição, assim, para você deixar na mesa. Tá? Veio tudo muito bem embaladinho, não veio nada quebrado. Olha que graça esse kit do banheiro, gente. Aí eu também comprou ali uns talherzinhos, ó, infantil, tá? Que veio do pedido, que achei muito bonitinho também, ó. Das vendas. Aí, o... Daqui eu vou te mostrar daqui a pouco, tá, gente? Isso aqui é o Zantitranspirante. Aqui é um kitzinho de limpeza. Aí veio as revistas, né? Que eles mandaram duas campanhas. É... Campanha 14 e Campanha 15. Veio as três revistas, né? A de vendedora, a shopping e a casa. Olha aí, ó. Tá vendo? Campanha 14 e Campanha 15. E aí, pessoal, o que mais esperado? O jogo de porcelana que esgotou rapidamente, né? No Avon. Teve muita reclamação de gente que chegou quebrou, quebrado, né? Que quebrou na caixa. Mas, assim, aqui chegou tudo certinho, muito bem embalado. Não tenho o que reclamar. É lindíssimo. Eu só não vou tirar tudo, né? Porque vai entregar, então, para não estragar, né? Para cliente. Então, tá assim, ó. Veio esses dois aqui, tá vendo? O kit. E as xícaras, eu achei um arraso, né? Lindo demais, gente. Então, esse aqui foi o pedido. Campanha 13 do Avon, tá bom? Ó, o valor total, né? 778, tá? Só que tem coisas que veio parcelado. Aqueles porcelana e tudo mais. Aí veio as revistas da Campanha 14. Revista da Campanha 15. Junto na caixa, né? Não é muita coisa que veio. Porém, os valores, né? Fica alto porque os cobertores, tudo mesmo, que é com desconto, é um pouquinho carinho, né? Ali, ó, as datas, né? Que eu posso enviar os pedidos da Campanha 14 e 15. Aqui é a nota fiscal. Aí vem o primeiro boleto, né? E os outros boletos chegam depois. Então, é assim, bem prático, né? Chegou tudo bonitinho em casa. Não quebrou nada. Chegou muito bem embalado. Não tenho nada que reclamar do Avon aí. Chegou tudo certo. Né? Então, é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Eu peço aí que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.